No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo! Salve, salve a todos! Deixe teu like, te inscreve no canal. Vamos falar agora sobre Vila Sante. Palmeiras está monitorando o Paraguaio para tentar tirá-lo do Imortal Tricolor. Galera, antes de começar e trazer essa informação pra vocês, quero que vocês se cadastrem lá na Aposta Ganha, parceria aqui do canal. Tu não paga nada, tu só tem que ter mais de 18 anos, tu, tua mãe, teu pai, teu namorado, namorada, enfim. Cadastra com todos aí, irmão, que tu vai me ajudar e vai te ajudar também, porque tu ganha R$ 5,00 só de se cadastrar. Cadastrou, ganhou R$ 5,00 pra brincar à vontade. Vai na Aposta Ganha, que é confiável, patrocina o Brasileirão. E tem aqui, ó, saque rápido via Pix, cotações altíssimas e cashout no momento que tu quiser de qualquer aposta. Mano, lembrando, R$ 1,00 já começa a apostar, bem tranquilo. Vai lá brincar, então, na Aposta Ganha. Beleza, gurizada? Vamos lá, vamos falar, então, sobre Vila Sante. O Palmeiras, então, está monitorando a situação do jogador. O Paraguai, que é um dos destaques do nosso imortal, né, do nosso Grêmio. E o Palmeiras, então, está em cima do jogador. As direções negam, né, viemente, tentando entrar em contato com alguns ligados lá do Grêmio. E, né, me falaram que não, não chegou nada, não tem nada de conversa, de negociação, não tem nada. Porém, a monitoração existe. A monitoração de Palmeiras com o Paraguaio existe. E outra coisa, tá, galera? Neste último jogo, nos bastidores, o Vila Sante falava muito ali com o Gustavo Gomes, né, seu parceiro, seu amigo. E, então, cara, conversaram bastante e ele não quis falar o que que ele conversou ali com o Gustavo Gomes, mas ele já tem uma proximidade. Então, seria mais um, né, mais um dos motivos aí pelo qual o Vila Sante poderia trocar o Grêmio pelo Palmeiras, né, de já ter aí uma boa relação lá com o Gustavo Gomes, o Palmeiras sendo um baita time também, né. Então, teria, sim, aí algum ruído, alguma conversa, né, neste âmbito aí entre Palmeiras e Vila Sante. E eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, o que foi dito, então, pelo Vila Sante nesta última partida nos bastidores, já que eu não trouxe o vídeo, né, lá do jogo contra o Palmeiras, mas acabei não fazendo o vídeo. Desculpa quem eu entrevistei, que eu troquei uma ideia no jogo aí, mas eu não trouxe, né, o vídeo completo. Agora eu vou mostrar, então, somente a parte que o Vila Sante fala com a imprensa, fala sobre a conversa que teve ali com o Gustavo Gomes, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Deixa eu ver se eu encontrei certinho aqui. E vamos lá, então, com o Vila Sante falando. Fala pra nós, da vitória, daquele papo ali com o Gustavo Gomes. Não, a vitória é importante. A gente super sofrer, jogar e estamos felizes pela vitória. Papo, papo. Não, paramos de outra coisa, não, João. Irritado. E o Bruno, o Bruno tá mal irritado. Bruno, e a que houve? Bruno, não sei, Bruno, não sei, Bruno, não sei, Bruno, não sei. Bruno, não sei, Bruno, não sei, Bruno, não sei, Bruno, não sei. E logo após ali, a gente viu o Bruno, né, voltando bem irritado, que ele tinha discutido ali com a Bel Ferreira, tava bem brabo com a arbitragem, então acabou vindo aí bem, bem irritado. Mas te viu, então, o Vila Sante não quis falar o que ele conversou ali com o Gustavo Gomes e tudo mais, mas o Vila Sante, então, sim, é um nome que está sendo analisado pelo Palmeiras. Esperamos que o Grêmio não se libere dele, né? Não deixe sair nosso Paraguaio aí, que é um dos melhores jogadores do Brasileirão e principalmente do Grêmio. Beleza, curiosidade? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Tamo juntasso, até o próximo vídeo, valeu. Falou, ah, vou estar ao vivo agora, jogando futebol, lá no meu canal de games. Quem curte um game aí, mano, vem junto, a gente troca uma ideia ao vivo agora, nesse sabadão. Tamo junto, abraço, fui!